Olha, se isso demora muito me desculpem, tá? Mas agora... Vamos para a terceira erupção. É, para a terceira erupção. E a gente vai fazer mais rapidinho, porque não tem muito tempo. É, senão isso já acaba o vídeo de uma vez. É. Nós já botamos um pouco d'água. Isso. Depois tu bota duas doses desse aqui dentro. Não, não é só a ponta, meu amor. É a colher, não adianta. Se você faz a dose errada, a química não dá certo. Não, isso não é. Olha, tá vendo a diferença? É. Para esse, a gente vai usar dentro do cãozinho. Deixa eu botar um cãozinho mais para cá, para aparecer melhor. Nós já arredamos um pouco para aparecer melhor. Uma dose de água. Já estamos quase acabando. O vídeo já está quase acabando. Então, nós estamos fazendo rápido. Você botar isso e eu, eu boto, tá? Tá bom. Obrigado. Já está caindo aí. Já vai mudar a dose. Vira de uma vez. Então, ou com vermelho. Não está branco ou com vermelho nessas. Eu vou botar essa dose um pouquinho maior, porque na outra a gente deixou cair. É. Pronto. 2 de bicarbonato de sódio, depois 2 doses, 3 doses de farinha. 3 doses de farinha. Isso é farinha? É. Farinha de trigo. Ó, é farinha de trigo. Porque... Não vem? Nós fizemos... Antes desse... Nós fizemos agora... Esse outro... A minha mãe se... A minha assistente se confundiu e eu também. É farinha de trigo. Pode só chamar de trigo também. Sim, é farinha de trigo. Agora, 2 doses de sabão. Olha. Segura aí a colher. 2 doses de sabão. Olha. 2 doses de sabão. Vai ver. 1... Parece a gosma do Hulk. E não bota em microbe, senão não vai funcionar também. Não bota em microbe, assim não vai funcionar. Se nós tocamos, vai ter um monte de microbe e vai ficar doente. Então, não faço isso. Vai ter uma misturadinha aqui. Essa misturada já foi. E já começa... Misturar aqui no fundo já? Sim. Hoje eu já misturei, né? A erupção vai ser mortal. Olha aí. Ficou maior. O que tal nós botarmos mais um pouquinho de água? Vamos ver se isso vai ser mais... Deliver em... O que é que... Ui! Ficou maior. Vai. Vai? Será que vai? Olha, não foi mais um pouquinho. E... 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 E...